Algumas imagens... Algumas imagens... Olha, vou para o Masterchef que é mais tranquilo. Já vou, minha querida Elvira. Conheça algumas imagens de um vídeo que fez furor na internet. Tornou-se viral. Em 15 dias teve mais de um milhão de visualizações. Por causa de umas indicações. Exatamente. Uma senhora, portanto, foi abordada por um casal para saberem algumas indicações do caminho até à guarda. A senhora esteve ali a falar, a falar, a falar, a dizer, acho que disse para ali 30 palavrões pelo menos. Portanto, há 30 pis nas imagens. O que é certo é que isto tornou-se viral. Em dois dias teve um milhão de visualizações. Exatamente. E porquê? Porque aqueles senhores que estavam a pedir indicações filmaram tudo. E a Elvirinha tornou-se a avó viral. Você vai para a Cobilhão? Sim. Pois, eu sou de Tomara. O meu homem é de chortelha. Olha o que está agora. Você se fala ao pé do presidente lá do Junta aí com essa... Com essa foice... Cortava-los e pendurava-los como a boi que está na Espanha. Cortava-los tarecos e botava-los tarecos ali pendurados com quem fazia os carapaus na... Que... Esta gente portuguesa. Eu trabalhei com gente do Norte, gente boa. Vocês de onde é que são? Eu trabalhei com gente... Passei a guarda. Passei a guarda. Passei a guarda. Passei a guarda. Aqui é tudo uma data de pandeleiragem. Não querem saber nada. Tudo aqui... Chique, 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 chique. E ando um techo como um carapão. Nem a p*** da cilindreita. Estão-me todos... Não, vocês já viam agora que é tudo pandeleiragem agora. E desde que veio a internet é tanta p***, tanta p*** que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi ainda. Onde estes para o gajo do meu? Telefonou-me um gajo do meu. Ai, você nem quer a internet. Passei a p*** da internet. Eu p***i a tua vida da internet no telemóvel. Os meus pais viveram antigamente no tempo do Salazar. Toda a gente vivia-se a internet e toda a gente nicava igual. Agora é só p***s e cabrões. Eu tenho um neto com 17 anos. Fez 18. Quero é a Playstation e a internet. Coitado. Eu disse-lhe assim, ô Alexi, então ainda não tens uma copina? Uma copina, uma camaradazita. Ah, não, jei para a vez do ano. Até não preciso, não preciso. Eu vou assim, p***. Então, mas vais vestir pandeleira ou o que é que vais fazer? Porque eles agora estão todos a gostar dos homens. Não sei se eles só brincam com o caquilo. Mas olha que aquilo deve ser muito bom, porque eles quando vão p*** lá... No tru do cu, como diziam os franceses, enfiá-la no tru do cu. Se eles a tarem de cagadeira, ficam lá todos f***. Nós temos defesa, mas eles... Ah, não, eles têm sido o da Rieres. O da Rieres. Os do Norte chamavam-me Virinha. Exatamente. Vem para o Virinha. Isto agora, isto é... Muito respeitadores. É. Nunca notei que eles apanhassem esta palavra por maldade. Não, Virinha. Porque a maldade vem da cabeça. Exatamente, Virinha. A maldade vem da cabeça, não vem do cu. E eles... Isso vai ser tão bem. Pois, a gente tem a maldade na cabeça. Mas isto agora é tudo uma paneleiragem, não é? Então, você já viu que agora as mulheres têm que ficar por cima e os homens por baixo? E eles já não querem trabalhar. Vão disser a Zumba, 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 agora é elas... Zumba, Zumba, Zumba na caneca. Pois, estamos. Ora, na caneca Zumba. Ah, e eles agora estão ali... Olha, queres, queres, estão com a Margheze. Estão ali com a Margheze. O que é a Margheze? A Margheze é uma chocissa francesa. Ah. Ah, não sabe. É porque esta senhora viveu em França. A Virinha teve em França muitos anos, não foi? 65 até 2000. Ah, isso foi... Faz as contas. Sim, fui para lá com os 18 anos. Faz tu. Quase 40 anos. Quase 40 anos. 35. E fui para lá por quê? Porque emigrei. Nessa altura a gente tinha um Antoninho, mas não pedimos nada ao Antoninho. Ah, que era o António Oliveira Sorozano. Não íamos pedir nada. Ele não dava nada. Era de sol a sol. E foi com que idade? Que idade tinha? 18 anos. Entrei aqui na estação do comboio aqui em Lisboa e fui sair ao Estarlice. Fui fazer 18 anos no dia 12 de fevereiro. E foi sozinha? Fui com o meu pai, que estava lá também no Vidumbil, nas barracas, que iam primeiro os meus homens e depois é que foram lá. Sim, sim, eram os bairros de lata. Pois, vai lá no Vidumbil. Eu estava no 78, que era Versailles, a Carrier-sur-Sense e trabalhei na cultura do champignon debaixo do chão. Na cultura dos cogumelos, na produção dos cogumelos. Era tratado... Esse bala ainda é do gola. Muitas vezes a trouxer a cabeça. Trouxe-lhe a cabeça. A quem? Os tratumulhos. Exatamente. Mas a senhora começou a trabalhar muito cedo para ir com 13 anos, 12 anos. Sim, senhora, em tomar-me aqui nas quintas, naquela... Porque a senhora é ali da zona de Orain, não é? Eu nasci no concelho de Orain. Freixiada. Freixiada. O meu pai foi viver para tomar em 50, comprou lá um terreno, fomos para lá viver e depois trabalhava nas quintas. Estive a servir sete meses, não gostei, está fechada. O meu pai dizia-me assim, ó filho, a galinha do campo não quer capoeira. Exatamente. E andava nos campos, a mexer numa pedra, numa erva, andava por lá... Até toda a vida em França foi sempre nos champignons? Sempre, sempre, sempre. A minha retrete é do champignons. A retrete é a reforma. É a retrete. É a retrete. É a retrete. A França é... Eu sei, a senhora agora está na retrete. Eu agora estou na retrete. Mas gostou de estar em França? Gostei. Foi a minha 2M mãe. A França foi... Foi a segunda mãe, sim. Ai, foi. O meu pai só me deu o corpo. Por plazir. Por prazer. Pois, vai lá. E só me deu o corpo. De resto foi a França que me deu tudo. Mas gostou de viver em Paris? E na alfabeta. Porque eu só tenho a segunda classe. Andei 5 anos na escola, não passei da segunda. Não podia ver a escola. Estar aqui assintada todo dia. Mas não gostava de aprender coisas? Nada, nada. Ler é... Eu compreendo o homem mais inteligente da Terra. Pessoalmente, de cara a cara, olhos com olhos. Mas não lê? Mas não lê? Um bocadinho, mas pouco. Mas está a falar francês? Ah, sim. Bah, ui. Ah, mas... E em francês? À la télé? Eu já conheci um artista francês, que é o Jean-Marie Bigard. E ainda na altura estive a vê-lo, um comediante também. Ele disse... E me caso para a licuí. E me caso para a licuí. E me caso para os cojões. Oh! Ah, você pensa que não se diz também gruma... Eu também usei em francês. Então eu já disse agora... Sorte é que disse em francês. Não, disse em português. Traduziu a seguir. Mas agora traduziu. Mas não traduza, não traduza. Não traduza outra vez. Por quê? Por quê? Você já acha que um homem se não tivesse licuí, o que é que ele valia? Não valia nada. Exatamente. Então, se licuí, que isso é fé calcachosa. Pois é. Se a fé monté. Se a fé monté licuí. Olha, e encontrou lá marido, em França? Encontrei lá o meu camarada. É o meu camarada de trabalho. Mas era português. Porque os nossos maridos não nos são nada nação do nosso corpo. Acha que são Cristina nação. Então, mas gosta dele. Eu era de um lado, ele era do outro, o sangue dele não é o meu. Eu depois conheci-o lá. É o meu camarada. É um camarada de vida, não é? Vida, não é. Se você conseguir trabalhar bem com o Manoel, vocês dão-se bem, não é? Ah, estou casada com ele. Está casada com ele? Estou. Faz bem, pois. Já é o papi. Já não é marido, já é mais papi. Papi é avô. Agora, agora. Mas o marido é português? É português. É da Beira Alta. Eu pertenço ao Conselho de Surtelha. Mas trabalha... A freguesia de Surtelha. Conhece Surtelha? Então não conheço, é lindo. É lindo? É só pedras. Ah, mas são pedras com muita história. Tem, claro. Mas olha que Belmonte, onde vive, também é uma zona muito antiga. É. Há lá muitos judeus. Há lá alguns. Já abalaram também... Sim, mas a grande comunidade judaica era em Belmonte. Há lá tantos como havia. Já abalaram também para Israel alguns. Até mas encantou-se por ele. Porquê? O que é que estou no caminho? Ai, ele é mignon. Ele é mignon quando ele é jovem. Ele era queridinho quando era novo. Já é carequita. Já é careca. Já vai nos ter... Como é que se diz careca em francês? Não sei. Ser de careca. Não, é ser chuve. Ah. Chuve é que não tem cabelo. Sim. E então, vivimos porta com porta. E eu, pronto, eu só o vi... Ele era magrinho. Vestia a calça do 36. Magrinho. Era muito magra. Era magrinho. Era muito... E ele tem mignon. Ele tinha os olhos azuis. Era mignon. Pronto. Ainda hoje é mignon. Ele adoro. Ele é entrando-me a regar de... Silvestre, Silvestre, Esté Dona Angrovisu. Um grande beijo para o Silvestre. Vocês falam em francês, os dois? Digo a regar de pelúcio da tele francesa. Já não vê mais a televisão francesa? Veja vocês, que são a minha companhia. Estão lá todo dia, ao pé de mim. Torajur. Torajur. E veja o telejornal. Sim. Sempre. Eu não compro jornal. Tenho que ver as notícias. E depois, à noite, mudo para o canal francês. Ah, e vê a televisão francesa à noite? Tenho a parabólica francesa, porque compreendo-os mais. E se há fé regula, e há emissões espetaculares da gente, e regula, e regula. Regula é rir? Rir, é rir. A gente rir-se, porque aqui há muitas novelas. E as famílias... Muitas novelas. Muitas novelas. E eu não puxo... Ora, toma. É trod-novelas. E há trod-novelas. E as novelas não lhe interessam nada? Não, eu não sou muito romântico. Mas olha, que em França também é... Tenho a bota para lá. Tira para lá e porra. Mas olha, Elvira... Você sabe, às vezes, quando era a hora do meio-dia, eu tinha um coartinho pequenino. E até... Lá em França? Sim, o meu patrão deu alojamento. Deu-me um coartinho pequenino que eu vivia sozinha. O meu José ia ter comigo... Quando os outros iam para o trabalho, unitei entrando joelho em cu. Não, eu... Unitei entrando joelho em cu. E eu dizia-lhe assim... Oh, Zé, despacha-te, despacha-te, olha que ele já vamo para o trabalho. Está lé, despacha-te. À hora do meio-dia. Esta era quando vocês iam apanhar os cogumelos, não é, querida? Eu gostei foi de ter dito... Mas olha que na televisão francesa tem a Casa dos Segredos também. Tem, mas eu lembro para a Casa dos Segredos. Aquilo é, cedo e gulaça. Sempre é a mão de gulaça, não sempre ali a mamarem, se a mamarem, se a mamarem. Estou calado. Não faço essas perguntas. Não posso ir por esse caminho. Mas eu gostei, eu gostei. Vamos lá para outra gente. Só dizer isto, só dizer isto. A gente para jogar um cu, não é preciso estar ali. Está bem, mas eu gostei. Eu não sei o que é que é jogar um cu, nem quer saber. Jogar um cu é tic-tac. Ah, tic-tac. Tic-tac. Pensei que fosse outra coisa. Ah, Elvira, eu gostei... Mas você nunca foi a França, porque esteve em França. Adoro Paris, adoro Paris. É a minha cidade preferida, vou muitas vezes. Mas, oh, querida Elvira, eu gostei de ter ouvido dizer... Eu não sei ler, mas gosto de ouvir as notícias. Então gosta de saber o que é que vai pelo mundo, não é? Ah, então, pois. É uma senhora interessada. É, gosto. E gosto também da política. Ah, sim? Ah, eu adoro. E então o que é que acha dos nossos políticos? Os nossos políticos... Gosto muito do Sr. Marcelo, que trabalhava aqui com você. É um presidente, sim. É um presidente que os tem lá no sítio também. Os tais? Tem. Tem, licui. E lá licui, entre lijambro. Entre as pernas. E lá licui, entre lijambro. Já, sim, pois tem. Já, vá lá. E gosto do Sr. António... Tem que trazer sempre cuecas apertadinhas, senão eles começam a crescer com as tetas. Então, vá. Gosto do Sr. Presidente Marcelo, mais. E do Sr. António, espero que o Sr. Não é o António Oliveira Salazar. Não, este é o Costa. Este é o Costinha. Sim. Espero que ele saiba governar bem o nosso dinheiro. Porque eu estive em França, recebia a carta do gás, da luz, do telefone e da água. Eu recebia ao meu salário, metia logo o dinheirinho dentro dos envelopes. Este não é nosso. O meu homem dizia-me assim, ó mulher, então ainda agora recebemos a PEA. A PEA é o salário. Ainda agora recebemos a PEA e já não temos dinheiro. Primeiro paguemos a quem devemos. E depois o resto é para comerem e para fazer as nossas obras. E espero que o Sr. António faça o mesmo aos portugueses. Que trabalhem, porque não é só o Pai Nosso, a Ave Maria, que se ganha ao céu. O trabalhar também é sacrifício. É ou não é? É, para se poupar, é para se tirar alguma coisa. E a Alvira trabalhou muito ou não? Quantos filhos tem? Tenho duas. Só quis duas. Só disse, só fazes uma e depois de seis ou sete anos é que fazes outra. E quando fez a última chorou. E eu disse assim, ó porra, então tu não vais parir, só acabou parir e tu é que estás a chorar. E ele disse, ai eu só quero uma. Só queres uma para quê? Ainda bem que tenho duas. E quantos netos? Tenho quatro. O Alexi, tem 18 anos. Está em França ou está cá? Está em França. Está tudo em França? Está tudo, então é terra deles, nasceram lá, estão lá, gostam de lá estarem. E ele vira falar muita vez ou não? E antes do meu marido lhe dar o AVC, ia lá passar sempre os meus anos, ia em fevereiro. Agora, agora, não posso abandonar o meu homem? Ouvi dizer que as suas filhas não acharam muita graça a este filme? Sobretudo a mais velha, porque eu falei no filho, mas eu não lhe chamei pandeleiro. Eu só lhe disse a Alexi, já espere que tu trouves uma copina. Uma copina é uma camaradazinha, não é? Porque são jovens, são novos. E depois ele disse assim, ele disse, ó mamãe, eu quero saber, eu quero estudar. E eu disse assim, ó Alexi, já vou para que tu viesse PD. Eu disse-lhe que não queria que ele viesse PD, não era? Mas eu não... PD é pandeleiro. Mas não disse que ele era, não é? Não, não. Mas a filha não gostou, foi disso. A minha filha não gostou. Lá em França, depois telefonou-me, tu já viste-se aqui na internet, os portugueses, tudo falam em ti. É que a senhora não imaginava que isto ia ter esta dimensão, não é? Eu não. A senhora nem sabia que estava a ser filmada. Nada, eu não sabia. Ah, mas olha lá, a conta daquilo está aqui hoje na televisão. Pois, já vi uma palhaça. A senhora sempre foi uma palhaça. Eu prendi-me por uma palhaça. Assim, eu depois tinha assim um bocadinho de vergonha, ainda telefonei até para o escritório de uma advogada, lá a minha vizinha, eu disse assim, ai a minha filha diz para chamar um advogado que isto é vergonha. E ela disse assim, ó senhora Elvira, então nós conhecemos-la, você é a coisa mais natural que pode haver. Eu digo tudo sem maldade, é o natural. E adoro as pessoas do Norte, adoro-os, adoro-os, são todos sem maldade nenhuma, tudo à natureza, tudo pronto, aquelas pessoas. E pronto, e agora já está, ainda vai à televisão francesa? Não, já espero que não. Mas o que é certo é que tem recebido mensagens de vários pontos do mundo. Ai, esteja calado. Há dias apareceu um lá um espanhol. Até se eu estou calado, não posso falar consigo. Um espanhol. Olha, coño, recebi uma chamada da Argentina, que Portugal tinha uma mulher muito famosa. E eu vou assim, ó caralho, foda-me. Eu ficava a manhã toda com esta senhora. O meu pai, eu tinha 6, 7 anos, eu já ouvia esta palavra ao meu pai, sem maldade nenhuma. E o meu pai sempre nos respeitou. Fomos 6 filhos, temos 6 irmãs. Sempre nos respeitou, sem nunca nos ofender com nós. Aquilo é uma espécie de... Os franceses também dizem. Mas é em francês. Os franceses também dizem isto. É verdade. Mas sem maldade. Pronto. É um acto de pronto... Ah, é ao Vira, veio de comboio ou veio de quê? Vim de comboio, adorei, só vim duas vezes a Lisboa. E veio com mais alguém, ouvi sozinha? Vi, fartaram-me se me tirar fotografias, toda a gente me conhecia. Não, mas alguém veio consigo. Não, vi sozinha. Vinha lá muita gente, mas não era nada da família. E veio ontem? Vim ontem. Vim ontem, vim ontem, vim a minha casa. Não quis hotel. Eu? Então, sei lá, se me acontecia que mora o Renato na América, que ia lá ter algum pandeleiro comigo e me matava lá no hotel. Ah, não. Então ficou onde? Fiquei na casa da minha tia, tranquilo da vida. Podia lá ter um pandeleiro que ia matar. Ah, ia ter algum pandeleiro comigo e me matava lá também. Mas porquê que o pandeleiro havia de matar? Ah, porque eles não gostaram de mim. Eu não estou contra eles. Eles levo no redondo, gostam do redondo. Eu não tenho culpa deles levarem no... É no alentejo. É no alentejo. É no alentejo. Gostam de levar no alentejo. Eu não tenho culpa deles levarem, a gente tem que acabar com isso. Ficam é bem untadinhos. Ou depois aquilo sai até... Oh, Elvira. É assim. É assim. É com quem põe óleo no carro. Aquilo é com quem está a olhar o carro. Ah, é? Ah, está pois. Estou a ter levantar óleo. As coisas que eu aprendo consigo, é? Então. Então, e agora vais já embora ou ainda fica por aqui mais um bocadinho? Não, tenho que ir para cima. Agora é. Se lá estarem. Pois. Eu levanto de manhã, trato dos meus coelhinhos, das minhas galinhas, das minhas batatas e pronto. Olha, com os coelhos é que é rápido. Ah, os coelhos. Mas olha... É bolo, não foi? Eu tive um coelho em França que eu tinha lá coelhinhos e uma vez, estamos lá, fomos a pôr o coelho à coelha, o coelho tanto petir, nicou, 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 começou ali de uma zumba, caiu para o lado, morreu. Ah, por caralho. Eu fico... É por isso é que... É por essas e... É por isso que eles até querem ficar por baixo. É por essas e... É por essas e por outras que ele não nico nada. Assim nada ou a podale. É verdade. E elas é que têm que dar. Oi. Isto está tudo muito mudado, não é? Oh, putain. Oh, putain de vida. Putain de vida. Estava a chamar putain? Não. Putain de vida. Putain é o muu em francês. Quando o Nenner vê qualquer coisa, um dia, oh, putain, quando as coisas não correm bem, então você não sabe, porra, você foi a Paris em nove meses. Tu vás a Paris fazer o quê, Goshi? Eu não sabe. Então eu às vezes estou zangada com qualquer coisa. Ainda tem lá a casinha em Paris ou não? Não, já a vendi. Vendi para depois apagar o porto. Então o que é que eu vou fazer a Paris? Não é o que é que eu vou fazer a Paris, realmente. Agora quando eu for, sai do aeroporto, oh, putain, oh, putain. Vá ali e vão dizer, olha, isto é um francês também. E cá vive em Belmonte, não é? Viva no Conselho de Belmonte, uma vilazinha chamada que queria. E conseguiu arranjar mais alguma coisita ou não? Aonde? Cá, daqui. O que ganhou em França deu para investir cá? Construiu casa, foi. Investi a minha casa, tenho as minhas casinhas, mais que uma, tenho duas casinhas, ou três, até três. Então é duas ou três? Até quatro. Ah, não queria era dizer. Ah, tenho quatro casas. Mas investi tudo em Portugal. Vim de lá à minha casa, comprei cá e vivo cá e estou cá. E pago os meus impostos em Portugal. Com certeza. Pago 5 mil euros de impostos. Por isso eu peço ao senhor António que poupa o nosso dinheirinho. Porque quem o peça ao meu pai, quem o peça à minha mãe, há muito. Mas quem o deu ao meu pai, há pouco. Sabe? Era o que o meu pai dizia. Tem que, o dinheirinho tem que ser muito bem governado. Não é só pedir, pedir, pedir e pronto. E mais nada. Os portugueses agora habituaram-se a pedir, a pedir, a pedir e depois vão botar a barriga ali na praia. Gostas de ir à praia? Eu não. Eu sinto-me bem na serra. A gente, se cair para o lado, levanta-me. Se for para o mar, estou fodida. Vou lá para o mar. Eu acho que nós temos de fazer uma pausa. Mas ela tem que ser... Mas isto está aí assim, foi como a estreja. É verdade. Ela está aí assim, maldade, Cristina. É sim. E nada disso tem maldade. Nada. A maldade está aqui. Nós fazemos uma pausa muito pequenina. Como é que se diz intervalo em francês? Um narré, chapá, um narré. É isso? Interval, intervalo. É um narré. Um narré agora e a gente já volta. É só um narré. E a grande Alvira, beijinhos para Belmonte. Beijinhos para Belmonte. Já vou embora. Já. Vai mandar beijinhos para Belmonte. Vai, 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 vai. Quero mandar beijinhos para quem? Para a Génier de Caria. Génier? A Génier. Porquê? Dizem que eu sou como está. Bem, eu que os tenho no sítio. Bombeiros, para o senhor engenheiro do lagar de azeite de Belmonte, para todos os da Covilhã, para todo mundo da Beira Baixa, que me adoraram, gostaram muito de me verem e estão sempre a mandar chamadas. Eu gosto é do género. E para todo mundo, todo mundo, todo mundo, mesmo franceses, também me adoraram ver. E alguns, calhar, estão a ver. Portanto, um beijinho para eles. Pois estão, e alguns compreendem também. Angrou bisu. Angrou bisu para todo mundo. Obrigada, Elvira. Um grande beijinho. Obrigada.